O Prisioneiro da Montanha Eu ainda não acredito que existe uma montanha mística bem na nossa cidade Verdade, e tem tanta coisa para descobrirmos Criaturas míticas, segredos do universo, aham, lendas de montanhas, é isso que queremos Hã? Para onde eles foram? Hã? Eles subiram Foi um ninja noturno, e ele está planejando voltar para a Montanha do Mistério Não se pudermos evitar PJ e Mask já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade, e um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Curuzita O Greg se torna Lagartixa O Konos se torna Meníbulo Com o PJ Mask PJ Robô, algum sinal do ninja noturno? Estão lendo? Eu acho que existe uma primeira vez para tudo. Eles não estão só lendo. Estão com todos os livros de montanhas. O Ninja Noturno não está com boas intenções. Para o felino móvel. Proteja o forte, PJ Robôs. Ele sumiu. Todos eles. Esperem, ouvidos de gato. O PJ Robôs. Mas como? Era para ele estar vigiando o QG. Olhos de coruja. Os ninja-linos o pegaram. E estão indo para o portal da montanha. Estamos indo, PJ Robôs. Perdemos ele. Agora, como era mesmo? Eu adoro quando faz isso. Entramos. Vamos. Cadê aqueles pestinhas de pijama irritantes? Deveriam estar aqui para fazer o meu trabalho sujo a qualquer instante. Agora. O que você fez com o PJ Robô? É melhor entregá-lo agora mesmo. Ah, você está preocupado com o seu pobre robozinho. Deveria mesmo. Por quê? O que houve com ele? Nós. Bem, eu o aprisionei em algum lugar dessa montanha. Se vocês quiserem vê-lo de novo, terão que dar para mim uma coisa em troca. O anel da ninja-abilidade! Ah, isso de novo não. Eu andei lendo sobre ele. O anel está trancado no lugar mais alto. E o ninja que usar o anel vai multiplicar seus poderes por três. E por acaso também está escrito que o templo está cheio de armadilhas? Meus ninjalinos descobriram isso do jeito difícil. É por isso que vocês vão entrar, não eu. Agora, aqui diz... Para abrir a porta, resolva este enigma. Um a um, os heróis vêm. Mas quem consegue encontrar este anel? Ninguém. Isso é bem fácil, certo? Agora, se quiserem ver o amado robô de vocês de novo, é melhor se apressarem. Ah, ah, ah! Ah. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah! Nós não temos escolha se quisermos salvar o PJ Robô. Fazer os PJs trabalharem para você é muito fácil como se vê. Ha! Eu sou bom com essa coisa genética. A gente não pode só descobrir onde fica essa caverna? Tem ninjalinos por toda parte, Lagartixo. Mesmo que chegássemos perto do PJ Robô, eles o levariam para outro lugar. É, pode ser. É onde o anel está. Temos que ter cuidado. Então, onde estão as armadilhas? Eu não estou bem que lugar. Super Lispra Gigante. Eu achei uma armadilha. Comigo elas não terão chance. Super Aça de Coruja. Língua de Dragão Prudenta. Ah! 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 Super Músculo de Lagarto! Uou! Eu não sei para onde esses buracos vão. E eu não quero saber. Aça de Coruja! Acham que estamos seguros agora? Uou! Vamos tentar de novo. É a nossa única chance de recuperar um pique sem robô. Tata-tata! Uou! 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 Super velocidade de gato Não me solte Segure minha mão, lagartilho Conseguimos Ainda precisamos abrir a porta Hum, um a um os heróis vêm Mas quem consegue encontrar este anel? Mas quem consegue encontrar este anel? Ninguém Então nós vamos fazer o oposto de um a um E usar nossos poderes juntos Está bem, preparem-se E vamos mostrar aquelas portas o poder PJ Estão comigo? Salvar o PJ Robô! 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 Salvar o PJ Robô agora! É ainda mais incrível do que eu imaginava Agora vamos salvar o PJ Robô Conseguimos, Ninja Noturno Agora eu nos devolvo o PJ Robô Tão fácil! Obrigado pelo meu lindo anel, pestinhas de pijama Agora podem rolar Ei, devolva isso! Precisamos do PJ Robô! Você prometeu! Nós arriscamos tudo para recuperar o PJ Robô! E não adiantou PJ Robô! Sabem, arriscar tudo vale o mesmo a pena Você nos salvou! E nós acabamos de provar que quando unimos os nossos poderes Podemos fazer qualquer coisa Está na hora de dar àqueles ninjas mal criados uma PJ surpresa Eu não estou sentindo nada Recuperamos o nosso amigo Ninja Noturno Agora é hora de descobrirmos quem tem o verdadeiro poder Vamos! Funcione! Era para dar a ele três vezes mais poder Faz sentido para mim Quem tem um anel precisa juntar os seus poderes Como nós fizemos Então quer dizer que o anel não te dá três vezes mais poder Ele prova que você já tem três vezes o poder Como nós, trabalhando juntos! Não! O meu anel não é o mesmo! da ninxabilidade. Ha! Temos quatro vezes o poder se contarmos com o PJ Robô. Ninja Linus! Peguem o anel para mim! Eu sei que consigo fazer funcionar. Acho que eu nunca fiquei tão feliz de ver alguém sair de dentro de um paralelepípedo. Acho melhor devolvermos os livros para a biblioteca. Assim poderemos checá-los corretamente amanhã. E aprender para a nossa próxima visita à Montanha do Mistério. PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque criança não de um dia só vamos! As Crianças Lobinhos É! Vai ser a melhor pintura de todas. Vamos pintar o muro inteiro. Com o desenho do Conor, ele ganhou a competição. Eu o chamo de... O Gato no Muro. Hã? O quê? Perdão, crianças. Não pintaremos o muro hoje. Alguém estragou as tintas. Vejam! São pegadas. Quem fez isso? Hã? O Gato do Muro vai continuar o Gato do Papel Normal. Que tal alguma outra coisa para compensar? Um novo quadrinho do Mestre Feng? Hã? Alguém destruiu o lugar. O vulcão da destruição do Mestre Feng. Vejam! Hã? O que mais foi arruinado? O meu desenho. Agora é isto. Alguém está arruinando a diversão de todo mundo. Mas pegadas. Parece que são de algum tipo de cachorro. Isso acaba agora. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvar. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados. Os PJ Masks! Quem está fazendo isso para o felino módulo? Talvez o Romeu tenha feito um cachorro robô peludo. Hip, hip, hip! Ui! Vejam aquele gato. Um gato pomposo. Quem são vocês? Eu? Eu sou o Ivan. Somos as crianças lobinhos. Eu sou a Hip. E não se esqueçam disso. Mas, mas, mas vocês são lobos. E vocês são lobos? Lobisomens! Ah, significa que a gente vira lobo à noite. Certo, pessoal? Ai, Kevin. É claro. Quando a lua sai, nossos pelos crescem. Quando a lua sai, nossas presas crescem e... Quando a lua sai, nós fazemos coisas ruins. Ei, eu que tenho que dizer coisas ruins. Você disse da última vez. É a minha vez agora. Eu perdi a minha vez na última vez. Certo, Kevin? Kevin? Puxa vida. Não consigo me lembrar. Não, 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 não. Qual é o seu problema, gatinho pomposo? O meu problema? Vocês destruíram o meu projeto de arte, rasgaram os quadrinhos e arruinaram o parquinho. Esse gatinho aí está com o bigode embaraçado. Todas as crianças da cidade são jateadas. Por que fizeram isso? Ah, porque somos a melhor alcateia de todas. Fazemos o que queremos, pegamos o que queremos. Este parquinho é nosso. Essa cidade inteira é nossa. É, por isso que estragamos tudo. Ah, certo, Hippie? Porque é diversão para nós. E diversão para mais ninguém. E mais ninguém está na nossa alcateia. Então, Hippie, Hippie! Já chega! Super velocidade de gato! Gatinho veloz. Tudo pronto, lobinhos? Hippie, Hippie! O parquinho é nosso. A cidade é nossa. O carro do gatinho, nosso. Mas, ele é meu. Não se você não estiver na nossa alcateia. Vamos, Vivã! Força, lobo total! PJ Robô, ativar o controle remoto do felino móvel. Espere! Já usamos o controle remoto dos veículos antes, mas... Não quando estão sendo guiados super rápido por lobos. Podemos pensar melhor? Estão brincando? Eles estão soltando pelos nos meus bancos. PJ Robô, assuma o sistema de direção. Ah, eu vou... assoprar... e vou! Ah! Alfonso é o catapulta. PJ Robô, você consegue controlar? Estamos pulando, pessoal! Pulando para... Disseram que a lua muda eles. Talvez eles pensem que chegando mais perto dela... Mais poderes! Mais pelos! Minhas presas vão ficar maiores. O meu cérebro vai... Conseguir pensar de verdade? É, para o alto! Vamos virar lobos para valer! Lobos para valer? Eles já são maus do suficiente! Se conseguirem mais poderes... Eu acho que os lobisomens não funcionam assim. Como você sabe? Você é uma coruja? Mesmo que não funcione, eles vão destruir o meu felino móvel tentando. Mas não se trata só do seu carro. Se trata da nossa cidade. Pelos meus bigodes de gato, eu sei como recuperar o meu carro. Me encontrem no QG. DJ Robô, me mostra esses lobinhos. Lagartixo, eu preciso que arremesse isso. Está bem. Um, dois, três, agora! Super músculo de lagarto! Tire o QG, DJ Robô! Apenas esboaçantes! Acho que funcionou mesmo! Ei, você pegou o nosso carro! É o meu carro! Ah, é? Então como estávamos pulando para a lua nele? Ei, Ivan! Eu acho que o meu pelo cresceu! Você acha que o meu pelo cresceu? Ah, nem que tenha sido um pouquinho! Saiam já do nosso QG! Saiam já do nosso QG! Você não entendeu? Para onde vamos, tudo o que vemos é nosso! Tudo o que está aqui dentro é nosso também! Hip, hip, hip! Ah! Ah! Vamos dar uma olhada! Ah! 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 Cá o lagarto! Espelotacular! Seguem seus pelos! Ei, pare de jogar água! Veja! Hip, hip! Sem as patas! Ai! O nosso só está batendo as asas! Desculpe! Talvez signifique... Que ele suba... Até a lua! Não é justo! Eu quero ir também! Força, lobo! Uhul! Recuperamos o seu felino móvel! Mas e quanto ao lagartixo móvel e o planador coruja? E quanto à cidade toda? Eles estão destruindo! Tem razão! Eu só estava pensando em mim mesmo! Acho que isso me torna um pouco o lobo também! Rapidei com torcionistas! Cuidado com a cauda! Uau! É hora de ser um herói! Precisamos segurar aquela cauda! Assim eles irão mais devagar! Mas o felino móvel vai ficar preso também! Super Mutluxo Lagarto! Corujita, voe alto! Solte as garras e assuma o controle! Assim você vai cair! Estamos em cima do fosso do QG! Está tudo bem! Tudo bem para o lagartixo móvel! Não para o seu felino móvel! Ele vai afundar! A cidade é mais importante! Precisamos parar os lobinhos! Lua! Força, lobo! Aú! Bem, acho que seu plano funcionou! É... Eu acho... Um felino móvel entregue com sucesso! Tenho alguns lobinhos também! Ô, lobinhos! Vocês têm trabalho a fazer! Não se esqueçam de nada! Esse carro é muito especial! Não salvaríamos o dia sem ele! E eu não salvaria o dia sem vocês também! Hip, hip! Ah! Ah! Eles vão voltar! Mas não será para limpar! Não se preocupe, menino gato! Não vamos deixar que te incomodem! E eu não vou deixar que eles incomodem ninguém! Novos vilões? Sem problema! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Do que durante a noite do dia salvamos! Lobossauro! Lobossauro! Eu esperei por quase 65 milhões de anos para abrir essa exibição! Dinossauros, fósseis, animatronics de controle remoto! Isso vai ser fenô... Fe... Fenum... Ah, incrível! Sabiam que eles têm um alossauro? E um quetzalcoatlus? O quetzal... o quê? Essa palavra deu um nó na minha língua! Eles têm até um anquilossauro! Hã? Eu nunca ouvi falar de nenhum! O anquilossauro foi um dinossauro incrível que viveu no período Cretáceo com o grande... Tiranossauro Rex é o meu favorito! O favorito de todos! Ele é o rei! O mais poderoso dinossauro a pisar na Terra! Claro! Esse é um dinossauro famoso! Mas também existem outros incomuns bem incríveis, como o anquilossauro, que... Desculpem, crianças! Alguém roubou os ossos da exibição! Estamos fechando! Ah, que pena! Ossos roubados? Sinto o cheiro de rato! Um rato em forma de lobo! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para dias ao paz! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maia se torna... Corujita! O Greg se torna... Lagartixo! O Connor se torna... Menino gato! Os PJ Masks! O que os albinhos querem com um monte de ossos? Não são ossos quaisquer! São artefatos pré-históricos preciosos! Eu ganhei, Ivan! O quê? Não mesmo! Eu roubei mais ossos! Eu ganhei! Ah, e quanto a mim? Será que eu ganhei? Kevin! Isso nem é um osso! Isso é um graveto! Hit, hit! Você não é um cachorro! Você é um lobo! Um lobo! Eu não consigo me controlar! Regra do concurso de ossos número 1. O maior monte de ossos ganha! Ah, não! Regra do concurso de ossos número... O maior osso ganha! Então, dê uma olhada neste bebê! O que significa que eu ganhei! Não se eu colocar as minhas patas nele! Ah! Aquilo é um fêmur de brontossauro! Ah, o osso da perna! Ah! Isso é meu! Me devolva! Dê isso! Ah! É meu! É meu! Au! Ah! É! A hippie é ótima! Eu ganhei! Ha-ha! Ah! E quem precisa do seu ossinho? Tem muito mais naquele lugar velho e empoeirado! Lugar velho e empoeirado? É o museu! Para o Planador Coruja! O maior osso de todos! Tome essa bola de pelo! Quem ri por último, ri melhor! Falei e disse! Ah, é? Eu vou pegar um osso que vai fazer esse osso parecer mi-núsculo! Weevil está com o rei! Tiranossauro Rex! É o favorito de todos! Sim, mas a hippie vai roubar mais artefatos! Temos que protegê-los também! Ela pode destruir um dipodoco ou até um anquilossauro! Vamos! Certo! Vamos proteger o maior dinossauro que já pisou na Terra! Você pode salvar... Ahm... O anquilossauro? Anquilossauro! Certo, deixe comigo! Ei, o Ivan! Que tal um pouco de respeito pelo Rex? Essa coisa é só uma pilha de ossos! A minha pilha de ossos! Então mantenha suas patas longe, gatinho! Eu tive uma ideia! Largue isso, cachorrinha! Cachorrinha? Eu sou uma loba! Eu sou selvagem, eu sou livre e este osso é meu! Esse é um pteranodonte, um dos maiores voadores de todos os tempos! Se eu quisesse uma lição, eu iria naquele lugar chato, cheio de livros! A biblioteca? Não importa! Esta coisa é minha! Menino gato, corujita! Acho que vou precisar da ajuda de vocês! Ahm... Superaderência de lagarto! Você chama isso de osso? Aquilo é um osso! Um osso gigante do céu! Dentro das asas de coruja! Tchau, tchau! Au, au! É! Peguei! Abra um caminho para o rei! Cuidado! Peguei meu graveto! Vá! Eu estou bem! Essa não! Não se preocupe, estamos aqui! Feche a entrada! Superbossu de lagarto! A prova de lobo! Muito bem! É hora de montar o grandão de volta! Talvez este osso vá ali! E este osso aqui! E o menor vai ali! 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 E ali! Mas esses antebraços pequenos são do Tiranossauro Rex! E as asas gigantes são do Pteranodonte! A gente consegue! É como um quebra-cabeça gigante de dinossauro! Ahn... Terminamos! Lagartixas ofegantes! Ele... Não ficou perfeito! Isso é um dino desastre! Ahn? Para onde foram os lobinhos? Hãn? Uau! Aqueles ossos que daram vida! Garras afiadas! Mandíbulas zangadas! Parece que é algum tipo de lobo muito... Antigo! Hãn? Os lobos têm asas? Não, Kevin! Tirando as asas! Ele se parece com um lobo! Meu novo bichinho! Um lobossauro! Ei! Desçam daí! Esses ossos são pré-históricos! Eles são... Antigos! Ha-ha-ha! Oh! Isso é incrível! Super velocidade de gatos! Uau! Minha vez! Agora vamos testar esse uivo! Uau! 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 É meu! Uau! É meu! Uau! Uau! Quem é um bom garoto? É você mesmo! Agora, quem quer ir dar um passeio? Uau! 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 Alguém quer muito ir passear? Uau! Uau! Hip, hip! Uau! 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 Mais rápido, Corujita! Se perdemos os lobinhos, vamos perder também os ossos preciosos! E se isso acontecer, ninguém nunca mais vai poder vê-los no museu! Uau! Uau! Isso é bem incrível, não acha? As crianças de pijama estão atrás de nós! Uau! 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 Se o Planador Coruja não pode vencer aquela dinocoisa, nada pode! A menos que pensemos como dinossauros! É hora de ser um herói! É! Como quem sabe fazer um Tiranossauro Rex? Isso não seria genial? Ou... Podemos aprender algumas lições com os dinossauros incomuns! O Pteranodonte intimidava suas presas com a sua aparência assustadora! Uau! Uau! O Estegossauro tinha placa de armadura de proteção! E o Anquilossauro tinha uma cauda dura que o protegia contra outros animais! PJ Masks prontos para detonar! Ei! Ei, robotauros! Será que vão gostar disso? O quê? O que é aquilo? Prepare-se para a maior batalha desde o início dos tempos! Ah, é? Pode vir! Fui para o Dino-loco! Uuuu! Não deveríamos ter cuidado com esses ossos fossilizados superantigos? Deixe comigo! Lá vai! Lagardeossauro! Hummm... Com cuidado... O lagartossauro é o rei dos dinossauros! Globossauro mau! Menino mau! Ei, lobinho! Corpo! Hip, hip! Hip, 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 hip! É! Melhor nós remontarmos esses ossos! E dessa vez com a ajuda dos seus conhecimentos sobre dinossauros, lagartixa! É claro! Tino-ossos espalhados, vou pegar e juntar! O anquilosauro tinha uma cauda dura, forte o bastante para derrotar o poderoso tiranossauro Rex! Você tem razão! Alguns dos dinossauros incomuns são geniais! Como aquele alto sobre o qual nos contou! O...temível...protossauro? Brontossauro! Isso! E o assustador Rocus Pocus? Diplodoco! E o terrível...ah...fedolossauro? Alossauro! Mas um fedolossauro parece bem terrível mesmo! Lobinhos de Páscoa Ah! Puxa! Eu não acredito que só falta um dia para a Páscoa! E para a grande caça de ovos de Páscoa! Sabem o que seria incrível? Se eu não tivesse que esperar o dia inteiro e pudesse comer meu ovo agora mesmo! Oh! Mas isso estragaria completamente a diversão da espera! Diversão? E espera não pertencem à mesma frase! Muito bem classe! Eu vou juntar os seus ovos agora para escondê-los! Prontos para a caça de amanhã? Ahn... posso comer o meu agora? Não é uma boa ideia, Greg! Chocolate é um doce especial! Muito de uma vez só pode fazer mal! Sabem o que me faz muito mal? Essa espera toda! Achá amanhã! Até! Greg! Isso é trapaça! Não é não! Eu só estou... Ahn... Pensando na rota mais rápida do... Esconderijo para minha barriga! Obrigada, Lobinhos da Espreita! Devem estar atrás do meu ovo! Quero dizer... Atrás do de todos! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Curuzita! O Greg se torna... Logarquicho! É! O Cogno se torna... Menino Gato! Os PJ Masks! Eu sabia! Alerta, Lobinho! A Hippie, o Ivan... Ah! E o Kevin? Pessoal, por que não me avisaram do banco? Não há tempo. Temos que pegar ovos de chocolate. É, vamos farejar. Tirem suas patas dos nossos ovos. Para o Lagartinho Xenóvio! Se a gente for rápido, pode chegar lá antes. É só não! Au! Viva! Um ovo de chocolate! É, Bobião dançou. Passear perdeu lugar. Pessoal, não podemos dividir... Em três? Isso deve deixá-los ocupados. Enquanto isso, vamos achar o resto dos ovos e esconder dos lobinhos. É! Uma caça épica. Preparar? A vontade! Ia-hu! Valendo! E a-hu! E a-hu! Eu vou botar as minhas fadas no... Isso! E rir por último, rir melhor! Ah, o Ivan! Isso aí não se parece muito com um ovo. Parece que é uma... Cebola crua! Perfeito! O menino gato lança e... Volto! Bem no topo da pilha! Ótimo! Encontramos todos! Cada um dos deliciosos ovos de dar... Água na boca! Só uma mordidinha! Lagartício, não! Ovos de chocolate! Desculpem, não consegui esperar... Rápido! Menino gato, vamos distraí-los! E eu vou levar os ovos para dentro da escola pela porta dos fundos e vigiá-los. Vigiar, não devorar, certo? Espere até de manhã que valerá a pena. Eu prometo servir e proteger! Vento das asas de coruja! Deputão do tempo! Vento de chocolate! Esse é o clima que eu mais gosto! Ovo gigante por ali! Hip, hip! Aô! Eu estou bem! Aô! Aô! Não se preocupem, ovos! Fiquem onde estão e ficarão seguros! Eu estou cuidando de todos vocês! Cada um de vocês, chocolates deliciosos e aveludados! Foco, Lagartício! Você fez uma promessa! Vigiar, não devorar! Espere até de manhã! Ah, mega ovo! Ah, delícia! Meu, 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 meu! Ah, perderam, peludinhos! Dois, quatro, seis, oito! Quem esperou ficou afoito! O quê? Uma batata? Ah! 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 Só mais uma mordida! Ah! 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 Essa não, pessoal! Eu sinto muito! Eu não sei o que deu em mim! O grande prêmio de chocolate! Hora de um banquete noturno de chocolate! Você não sabe que chocolate demais faz mal? Pico, Nesk! Abram aqui! Nem que a vaca... Ah! Russa! Fussa! Tussa! Preparem-se para o ataque da Alcateia! Hi-hi-hi-pau! Hi-hi-pau! Ah! 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 Isso aí! Ah! Vento das asas de coruja! Ah! Ah! Eu estou bem! Ah! 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 Não tem como! É! Vamos assoprar e assoprar até derrubarmos essa escola! Vi isso em um livro que eu comi! Vamos assoprar e assoprar! Eu não acredito que não funcionou! É claro que não funcionou, seu bobalhão! A ideia foi sua! Hip-hip! Au! Pessoal! Hã? Hip-hip! Aú! Aú! Hip-hip! Aú! Espetacular! O Ivo Supersônico? Isso não rola na escola! Isso é tudo culpa minha! Eu preciso parar aqueles lobinhos! Tudo bem, Lagartício! Nós cuidamos disso! Ah! A espreita da Corujita versus o Ivo! O Ivo Supersônico é forte demais! Eu estraguei a caça de Páscoa de todos! Tudo porque não consegui esperar! É hora de ser um herói! É sério, Lagartício! Não é hora de mais um lanchinho da meia-noite! Não! É hora de uma surpresa da meia-noite! O Ivo Supersônico é uma surpresa da meia-noite! Eu estou bem! Isso é o que eu chamo de comida rápida! Lagartício, você conseguiu! E desistiu do seu chocolate para salvar o de todo mundo! DJ e Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite do dia, salvamos!